Se inscreva no canal Valdelício Garcia Valdelício Garcia Para guiar os meus passos E devolver essa paixão No calor dos meus abraços A gente é da minha vida Porque eu sofro tanto assim Eu gosto tanto de alguém Que hoje não gosta de mim Vou gritar pro mundo inteiro Que eu sempre te amei Hoje eu não estou sofrendo Meus olhos estão dizendo O quanto eu já chorei Vou pedir estrela da guia Para guiar os meus passos E devolver essa paixão No calor dos meus abraços Alô, Július Tá apagando tudo Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz e o grande amor Crei sim E com a cara no meu coração Chorou Não consigo Acreditar que hoje eu estou sozinho Galera do Piel Bamerinho Pansado sem o seu carinho Vendo o céu dessa solidão Eu amo E tenta mais não sofrendo assim Há nem alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade É construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Alô, São Ayrton, senhora Alô, de novo Se é o Tanto Mariano, Sebastiano Teatro, Fazer, Ricardo Franco Segura junto Raspeando, pode levar A cidade Fernando Cordo Venho Venho Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz e o grande amor E vou marcá-lo no meu coração Não consigo Acredita que hoje eu estou sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Dizendo um escravo dessa solidão Eu amo Diz o Tanto Mariano Tão sofrendo assim Há nem alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso De um pouco que ame de verdade É construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Hoje eu estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada E vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a brilhar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores A solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até termina O dia passa e a noite Volta comigo afuora Vivendo sem seus carinhos Eu vou vivendo a chorar Meu Deus Meu Deus No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a brilhar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Veio um carro velho Tudo louco e incrementado Não tinha tempo em Não ficar se apaixonado Uma neta maneira Todo mundo me olhava O dedo na cozinha Logo, logo apertado A moçada ia chegando Olha o rolo que ele tinha Meu carnaval era um sal Preferindo das gatinhas Um belo domingo Estes de moças Meu carrão Surto mostra que era No volante campeão Quando eu cuspari Pelas chuvas da cidade Era uma loucura A minha velocidade Eu passei no 120 Pareci um avião Foi mostra que eu era o tal Eu disse na contraval Eu disse na contraval Leandro, fazenda Ricardo Franco Família Morim O que eu sou morrer O que eu sou morrer? O que eu sou morrer? Pois a vida é um amor Mas quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer Pois a vida é um amor Deixei meu caro Deixei meu caro velho Fui andar de carnovo A minha velocidade Saber vai ser gostoso Meu carrão é sucesso na estrada Por onde eu passei o chão da mulherada Meu carrão é sucesso na estrada Por onde eu passei o chão da mulherada Uma porta pela plástica E um carro de gatinho A minha velocidade Saber de autonomia Uma porta pela plástica E meu carro de gatinho A minha velocidade Saber de autonomia E meu carrão é sucesso na estrada Por onde eu passei o chão da mulherada E meu carrão é sucesso na estrada Por onde eu passei o chão da mulherada É essa que vai lá pra tocar com o barulho No saco de estrada No saco de estrada Foi vira barrado E eu tenho guardado A minha paixão A boca da flecha Chapéu cor de ouro Painha de couro E um velho fatão Tem um par de esporo Uma rei e um laço Um punha de aço Um rabo de tatu Tem uma guanhaca Ainda fez beca capricha De feita só de couro cru Do rampa quebrado Do sorras do papil Pra lembrar o frio Eu também guardei Um perigo branco Que perdeu o pelo Apesar do zelo Com quem eu cuidei Também é um cachimbo De alucolom Com os pênis longos Quando ele espatei Uma estriva esquerda Que eu guardei com jeito Porque eu tirei Que eu nasce Que eu quebrei A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Eu mesmo guardei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recibo Já toda amassada Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha praia No saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado A vida de gado E eu sempre gostei Assim enfrentando Um trabalho duro E eu fiz no futuro Sem ter honrar a lei O saco é rico E os apetrechos Não mendei Não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação Os passarinhos de feijão Hoje a dia floresta São igreja Só iguais as melodias Vivem a alma de um poeta Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Sertanejo popular E servir de inspiração Como tema pra rima O contrutor da floresta Faz seu prédio Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu prédio na banheira Faz seu prédio na banheira Na copada de um pinheiro Rata, alegre, eu bem te vi Rata, dina, capoeira Canta, triste, é juridinho Quando eu ouço um disparo Desbrigada tenho dó Pois sabe que na falhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa eu ver o canarinho Estou vivendo distante Da pessoa que eu amo Até quando estou dormindo O seu lindo nome eu chamo Se for pra ficar assim Se a ti eu não sei viver Estou sofrendo demais Ai meu bem De saudade de você Ajuda o chão Se eu pudesse voar Se Deus me desse o poder Que eu ia voar depressa É juntinho de você Mas já que eu não posso ir Vou mandar um bilhetinho Que a saudade vai me matar Ai meu bem Não vi você Sem seus carinhos Desse jeito que estou indo Não vou ser longe de mim Não tem coração que aguente Saudade desfeita sim Preciso encontrar contigo Pra amenizar meu sofrer Meu peito vai explodir Ai meu bem De paixão eu vou morrer De paixão eu vou morrer De paixão eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Preciso te esquecer Preciso te esquecer Não posso ficar contigo Eu não quero mais ninguém Judiando assim comigo Queria te convencer Peleje mas não consigo Não vamos te receber Não vamos te receber Meu erro foi o castigo Eu queria que você Gostasse um pouco de mim Mas arma você não tem Por isso eu sofro assim Eu acho que não convém Fazer uma coisa ruim Vou procurar alguém Pra seguir até o fim Alô, Bebê! Alô, Bebê! No nível diferente Talvez eu possa Encontrar vos Quem dá carinho pra gente Se você me der Viu me informar Que eu te ama loucamente Agora eu vou te deixar Sozinha daqui pra frente Alô, Jundilson! 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 Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no ponto de lágrima Meu Deus, onde que o vento encontre com ela Pra dar as tristes notícias do seu nosso oito Eu sei que por não estar alançado com ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu corro por ela E a ausência dela provoca o meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, onde que o vento encontre com ela? Pra dar as tristes notícias do seu nosso oito Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu corro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Ele é a luz que me ele é deficiar com ela Ele é bem seguro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal